Os três estão bem, a notícia que eu tenho do pronto-socorro municipal é que os três estão bem, o mais grave quebrou um das pernas. Não tem outras notícias do PS ainda, não houve vítimas na praça, graças a Deus. O piloto, de alguma forma, ele conseguiu descer numa praça sem fazer outra agência. Estou completamente destruído e agora as equipes vão aguardar a perícia da aeronauta. Foram três anos a que estava na praça, presidente? Ela, até agora, graças a Deus, apenas um susto de estar na praça e de ter um sinistro como esse bem do lado dela.